Junto com o iFood, estamos transformando vidas, formando mil novos programadores. Foram mais de 36 mil pessoas inscritas em diversas regiões do Brasil, mais de 2.500 entrevistas realizadas, mais de 1.200 pessoas aprovadas e 100% de engajamento em nosso curso. Nós acreditamos e nos orgulhamos de cada uma das mil novas pessoas que agora começam a viver mil novas histórias.